Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Falei Pra fazer um pião, o que que é pião gente? Não, o caso desse cara aí é bizarro mesmo Eu acho que eu já vi uma história dele Mais ou menos aí, o cara ele realmente É muito problemático, tá ligado? Mas esse daí que aparece lá Cê é louco cachoeira, né? Que todo mundo conhece, mas Esses memes aí bizarros que o JJ coloca Vê aí de fato como é que é A pessoa na real, o que que ela fez Na real pra ela estar nessa situação ali Sinistro, bicho Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Só pra você falar O que que você vai fazer com esses 5 reais aí? Aham Não, pera, é esse aqui que aparece ele? Ah não, já é nesse aqui na verdade Eu falei errado O outro, esse aqui é um maluco 5 Como visto nos volumes anteriores Alguns memes tem um background bem sombrio Por trás dos vídeos virais A maioria deles envolve algo estranho Ou uma história perturbadora Por detrás de uma fala que ficou conhecida Como dito em todos os vídeos anteriores O objetivo desse vídeo não é tirar a graça Ou problematizar esses memes E sim contar a história do que realmente aconteceu em cada caso E como sempre Vamos começar pelos mais neves Ir navegando até os mais sombrios Enfim, sem mais É basicamente um iceberg Que ele faz Mas sem falar iceberg Colocar uma imagem estática De um iceberg descendo aos poucos Com as camadas Enrolação Aqui é o JJ Sejam bem-vindos a mais um vídeo JJ Alguém me falou que ele falava assim Esses vídeos como é mais antigo Ele se chamava de JJ Mas é um ano que tem esse vídeo Então Mas ele é uma seção de JJ agora Aí o Galo Cego Ele foi preso ontem à tarde Após atirar este pedaço de laje Contra este palio Ok Vamos começar pelo um dos memes Mais queridos aqui do Brasil O Galo Cego Este carinha aqui ficou muito conhecido Por ser engraçado E formar algumas frases Que são difíceis de se interpretar Ele apareceu pela primeira vez Quando era a Flanelinha Após o incidente Onde ele foi conduzido à delegacia Por ter arremessado uma pedra No vidro traseiro de um veículo E por conta deste acontecimento Surge a origem de sua primeira aparição Tinha uma criança ali, né? Isso que é o bizarro E aqui no setor de carceragem Imagina, tu tá andando com teu carro Aí tu no lado vem um malu Taca ali onde tá o teu filho Eu, o meu carro, sei lá Andando com meu esposo Meu filho ali Vem um pá Ou eu mesmo Sei lá, mano Acho que esse cara não ia contar a história não Na boa Caraca, mano Esse cara está estourado Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo Em cima de trabalho Para fazer se transformar em cobra Me desruga tudo a minha pele Sendo que eu não mereço isso O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver Já a segunda reportagem Feita anos depois Repercutiu ainda mais do que a primeira E na opinião de muitos Ele é um dos maiores memes do Brasil Mais de um milhão de pessoas Acessaram a reportagem Que você dizia ter um corpo escultural Um corpo bonito E a cobra também O que era aquilo lá da cobra? Isso aí é por causa do desnobro Ser desenrugado Ficar em mim as pestes Aí eu fico assim Em buraco Para se trazer a verdade A cobra Continua enrugando a sua pele ainda Não, nada a ver, irmão Isso aí é por um sofrimento Que eu não sei A vergonha na cara De me tratar de mim Cara, assim Engraçado, né? E a família Que ele tacou a pedra? Tá ligado? Como é que tá? Se acertou na criança Tipo Foi falado naquela vez E acabou Só deu o galo cego É engraçado, né, mano? O cara às vezes que faz a merda É mais reconhecido Do que a pessoa que sofreu Com a merda que a pessoa fez É complicado Mas é engraçado, cara De qualquer forma Meu Deus Nada a ver, mano Por trás desse título E de uma quantidade massiva De visualizações Estava Daniel Morando na rua E desamparado Pera aí De novo Ei Caraca, gente Esta parte da história É meio nebulosa Porém, sem dúvidas nenhuma Ele tinha algum tipo De problema mental Pois segundo a própria reportagem Ele seria inocentado Se fosse esse o caso E foi isso que aconteceu Os motivos pelos quais Ele estava morando na rua Eram meio Incertos Mas talvez seria Pelo uso de substâncias Ou até mesmo Por seu problema mental Ele aparece vez ou outra Em vídeos do YouTube De pessoas que o conhecem E o gravam Por sua repercussão O fato é que um tempo depois Ele apareceu Engraçado, né A pessoa Aparece e pensa Tipo, ele está na rua Aí vem alguém Tira foto Faz vídeo Para criar conteúdo Mas o cara Olha a situação Que o cara Não estou dizendo Que tipo Você, pô Se eu ver o cara na rua Eu vou dar uma mansão Vou dar uma casa Para ele Pô, nem eu tenho casa Eu estou morando de aluguel De novo, tá ligado Não é isso Mas, pô, mano Pela quantidade de visualização Que esse cara dá Quando aparece Ou deu na época Que ele apareceu No mínimo É para alguém Ter aparecido Para ajudar E é nessas horas Que eu me pergunto A família desse cara Tá ligado Aonde está Porque Normalmente Quando aparece alguém Fazendo sucesso A família já vem Dependendo da situação Se for uma família Interesseira Mas mesmo assim Viria alguém da família Mas parece que não O cara parece ser sozinho mesmo Imagina Pô, problema mental Sozinho Morador de rua Caraca, mano É bizarro, mano Em outras entrevistas E sumiu por um bom tempo Levando a várias teorias Sobre o seu parateiro Qual? Um balanço Uma música natural Uma música natural Depois de um tempo Soube-se que ele voltou A morar com a mãe E parece estar bem melhor Alguns influenciadores Como o Serginho E o canal Não adivinho Ajudaram a mãe dele Em uma vaquinha online Onde o GameZedu Doou uma grande quantia Para ele O que resultou Em uma grande satisfação Do homem Que gravou um vídeo De volta Para o Youtuber Show Show, show Aí sim Tô passando por aqui Para mandar um abraço Para o GameZedu De felicidade para ele Que dê tudo certo Nos nossos sistemas A gente vamos conseguir Se recuperar De esses erros Pô, mano Aí sim Aí sim Pô, cara Porra Na moral GameZedu Até brabo, cara Vou ser honesto Com vocês Eu não acompanho Os vídeos dele Tá bom Embora eu sei Que o cara faz Um sucesso do caraca Eu reconheço Que ele faz Um sucesso do caramba Aqui no YouTube Tá ligado Ele é Pelo Pelo Assim Embora eu não acompanhe Mas teve poucas vezes Que eu dei uma olhada Nos vídeos dele Realmente são muito legais São muito bem editados São muito bem Muito engraçados Chama atenção Mas Tipo Quem olha assim Parece que ele é meio Carrancudo Tá ligado Mas porra Foi uma atitude muito Muito legal, cara Parabéns aí Show, mano Ainda bem que ele tá bem, né Ainda bem que o Galo Cego Ficou bem, mano Eu falei agora há pouco Sobre a família Talvez Onde tá Parece que tá abandonado E porra No caso ele voltou Pra mãe Mas aí não sei Se a mãe tava procurando Ele também Sei lá Como é que deixou de lado Não sei Qual era o relacionamento deles Eu não sei, cara Mas de qualquer forma Tá aí Graças a Deus Ele voltou E parece que tá bem, né Vamos lá Eita, cara Como é seu nome? Milton Milton É É muito simples Quando as pessoas Quebram as regras de ouro Então elas vão ter o caos O camarada me ofendeu Ele quebrou minha harmonia Esse foi um meme Que chegou até mim No direct do meu Instagram Inclusive Caso você tenha um tema Que deseja que eu aborde Fique à vontade Pra me mandar lá Eu vou tentar responder Todo mundo E postar uma fotinho Com a placa de 100k Quando ela chegar Enfim Eu recebi um direct Desse cara Que vem atrás de mim Como uma forma De contar a sua história E o que realmente aconteceu Ele Parecia querer mostrar A internet Sobre a injustiça Que passou Então vamos lá Do início Milton Rodovalho Ficou conhecido como Milton Guardião Universal Este vídeo a seguir Foi gravado No dia 12 de dezembro De 2016 E na época Pegou milhões De visualizações Mas foi excluído Por pedido Do próprio Milton Mas ele liberou Pra gente A exibição do vídeo Então Deu uma olhada Ele quebrou Minha harmonia Eu já não vou Com a cara dele Porque ele bate Na mulher Bate nas filhas Ou seja Ele é um cafajeste Ele supostamente Ele é um crente Que vai na igreja Mas faz aquela marca Ele é santo Mas anjo Igual um demônio Completo com a família Porque trata mal Todo mundo Ou seja Ele julga muitas pessoas Pela aparência Eu odeio ver as pessoas Julgando uns outros Pela aparência Então Às vezes a gente Tem que ser duro Eu podia Na verdade Eu fiquei muito irritado Eu sim, sabe Às vezes eu perdi a cabeça Então o que é que eu faço? Terrorismo Não é à toa Que tá acontecendo Caos nesse país inteiro Porque é justamente Porque eu quero Liderando um monte De terroristas E eu quero que todo mundo Saiba disso Após esse vídeo A vida do Milton Desandou um pouco Perceba que em alguns trechos Ele fala muitas coisas Sem sentido E até a ver com terrorismo Isso acabou sujando Muito a sua imagem Enquanto a mídia O divulgou como um cara Totalmente louco Que agrediu um senhor A verdadeira história Foi bem diferente Milton tinha um transtorno Afetivo bipolar E isso abateu naquele senhor De nome Paulo Porque a filha desse senhor Contava pra ele Que o pai dela No caso Paulo Batia nela E na mãe dela Com uma certa frequência Como ele gostava da garota E estava sem seus remédios Os seus impulsos Falaram mais alto E toda esta confusão Foi gerada A cena da briga Eu não vou mostrar aqui Pois o YouTube Não gosta muito Né Enfim Depois desse acontecimento Enquanto alguns Viam Milton Como um meme Outros o viam Como um vilão E o crucificaram Por suas ações Vivia me contando Que Que ele batia nela E na mãe dela Aí como eu estava Sem tomar remédio A gente Deixa os impulsos Né Os impulsos Tomam conta da gente A gente fica sem juízo Quem tem transtorno afetivo bipolar Claro que se eu tivesse Lúcida Eu não ia lá Fazer aquilo com ele Eu ia Preferir chamar a polícia O tempo passou Ele foi um pouco esquecido Mas logo viralizou Nova Eu acho que essa live É gravata Como assim mano Mas o detalhe É que o trecho Que viralizou É o que ele falava A seguinte frase Supostamente ele é um crente Que vai na igreja Mas faz aquela Márcia de santo Mas anjo Igual um demônio Completo com a família Porque trata mal todo mundo Graças a esta parte do vídeo No TikTok As pessoas começaram a defendê-lo E vê-lo como um herói da história Enquanto no YouTube Ele não tinha uma boa fama Então ele acabou tentando vir a público Para tentar explicar aquela situação No seu canal Milton Rodovalho Mas não teve o alcance que desejava Ele contou que após aquela briga Ele fez as pazes com o homem Que arrumou outra mulher E realmente admitiu Que ele e a sua esposa Brigavam muito E que os dois se batiam Com uma certa frequência Já sua filha Que alegava sofrer agressões Após o acontecimento Passou a ser tratada Com respeito pelo pai Então no final Tudo entre aspas Se resolveu A única coisa Que não tinha se resolvido Era a oportunidade Do Milton De contar a sua versão Da história Que foi a que você acabou De conhecer Lá no Instagram Ele me contou Que já foi internado Três vezes Em um hospital psiquiátrico E na vida inteira Já surtou Oito vezes E desde então Vem se tratando E já está Mais de três anos sóbrio E está tentando Levar a vida Como escritor O transtorno bipolar Esquizofrenia É uma doença séria E a gente acaba Virando piada mesmo O problema Quando a gente está doido A gente não nota Que a gente está doido E para finalizar Ele tem um recado Para vocês E aí galera Vocês que acompanham O canal do DJ Ou do JJ Um salve para vocês Que se simpatizam Com a minha pessoa Bom Eu vou fazer Meu merchan aqui Eu estou tentando Viver a vida Como escritor Então vocês podem Procurar os meus livros No Google MJR Mirote É o meu livro Que eu lancei Pela editora O selo jovem Que por enquanto Só vende pela internet Vocês podem pedir Ele impressa E eles te mandam Mas tem livro Meu de graça Também Vocês procuram MJR Mirote E lá tem minha autobiografia Memórias e pensamentos De um esquizo Que é o livro Mais recente Que eu escrevi Então vocês Que quiserem me conhecer Mais da minha história Baixem o livro Meu E fiquem à vontade Para ler ele Valeu aí Fui Bom Como vocês ouviram Ele está pedindo Uma divulgação A qual eu não estou Cobrando nada Mas para ajudar Esse cara Que foi um pouco Injustiçado Então o link De um de seus livros Vai estar aí Na descrição Então muito obrigado Milton Força aí na sua jornada E vamos para o próximo No caso desse cara Eu nunca ouvi falar Eu sei que foi apagado Então é isso E polaridade é Negócio sério 15 anos Que isso Sério mesmo? 15 anos Qual a polícia? Esse daí Eu não lembro Los Angeles Espera aí Esse nome Nome é estranho Acho que eu já ouvi Esse Separado O que você está fazendo Aqui Eles me afastaram Que eu Fiz uma baguncinha Dentro da Califórnia Mandei quase Mil bandidos Para o caixão Este cara ficou Muito conhecido Pelo seu meme Que estourou tanto Que ele até teve Participações em curtas E também no programa Do Danilo Gentili Após tanto sucesso Muitos pensaram Que ele tinha se virado Bem com a fama Mas infelizmente Não foi isso Que aconteceu Maqui trabalhava Em um supermercado E sustentava Sua mãe E irmãos Porém Com o passar do tempo Ele acabou Ficando sem emprego E as condições Só pioraram Então veja a seguir O vídeo Que foi publicado Na internet Olá pessoal Aqui é o meu O meu nome é Maicon Alexandre da Silva Santos Tenho 37 anos Moro com a minha mãe E o meu irmão Eu trabalhava Numa Com o mercado Em contagem Aqui Pelo meu trabalho Pessoal Eu sustentava a casa Aqui Mãe Irmãos E ganhava um cartão Alimentação Que fazia a compra Aqui da casa Mas agora Caiu Estou desempregado Já tem uns 6, 7 meses E está tudo Para baixo Pessoal Eu estou mostrando Para vocês Aqui Aqui é o quarto Da minha mãe Ao estado Que está As paredes Do quarto Da minha mãe Com buraco Na parede E rachaduras Por lado Das laterais Da parede Da casa Da minha mãe Na descrição Deste vídeo Eu achei uma vaquinha Online Para ajudá-lo Porém O canal Original Do Mike Foi excluído Então Eu não sei Se esse Realmente É o original Mas Se alguém Que conhece O Mike Ou tem Algum contato Dele Por favor Me mande Um e-mail Ou me chame No Instagram Que eu vou tentar Divulgar Esta campanha E fazer uma doação Para ajudar ele Talvez Eu faça um vídeo Apenas para Divulgar E arrecadar Dinheiro Para essa vaquinha Então Conto com a sua ajuda Para descobrir Os reais dados E chegar Até o Mike Rapaz Que situação Mas eu não sei Por que Que esse cara Estava morando Com a mãe Mas provavelmente Sim Tentando até Defender De certa forma Eu não conheço Mas vamos lá Ele trabalhava Então Ele queria trazer O sustento para casa Talvez a mãe Era doente Então Muito provavelmente Era por isso Que ele ainda Morava com a mãe No caso Com o irmão Também Não sei quantos anos Mas enfim Até meio que Fiz uma pequena Crítica aqui Mas pensando Por esse lado Deve ser isso Então Tomara que o cara Consiga alguma coisa Logo Porque é fogo Quando tem pessoas Dependendo de você E Enfim Você não é ajudado No volume 1 Eu havia comentado Um pouco Sobre este cara E como as informações Eram bem rasas Ele não tinha Redes sociais Notícias E nem sequer Uma informação Sobre ele O que acontecia É que vez ou outra Ele aparecia Drogado Em reportagens Que o deixavam Conhecido Pelo seu jeito Engraçado O seu nome Era Walter William da Silva Isso era tudo Que tinha O cara suando Igual um porco Tanta droga Que sacou Nos cornes A última vez Que ele foi visto Foi em mais um episódio De uso de substâncias Ele estava Três dias Sem dormir Por conta De uma substância Chamada Éxtase E depois de ser Socorrido Ele sumiu Alguns tinham Esperança nele Porém outros Já sabiam Que esse trilho Resultaria Em um único lugar O fim da linha No dia 27 do 7 de 2018 Às 9 horas e 27 minutos Uma confusão se estabeleceu Em uma lanchonete Um homem drogado Estava causando tumulto No local Este homem Era Walter A guarda municipal Estava próxima Do local E foi contactada Vendo que o Walter Estava transtornado O guarda Mandou ele sentar No chão E ligou Para o Samu E quando De repente O Walter Simplesmente levanta E vai para cima Do guarda Enquanto isso O marido De uma funcionária Da lanchonete Dá um mata-leão Em Walter Para tentar Acalmá-lo E quando ele já Estava sem ar E parecia ter se acalmado Os guardas Eles retiraram As suas algemas E tentaram Reanimá-lo Porém Mesmo após O socorro Tentar ajudá-lo Ele já estava Em óbito Naquele momento Antes de ele ter Chegado Nesta lanchonete Ele teria Invadido Uma padaria A polícia O pegou E o soltou Logo depois Confirmaram Que ele estava Com uma Hemorragia interna Possivelmente Causada Por uma agressão Física O que desmente O fato De que ele Morreu pelo Mata-leão Eu acho Que isso Apenas Contribuiu Para o fato De ele ter Ficado sem ar De acordo Com as testemunhas Os guardas Não usaram O uso Abusivo Da força O laudo Que saiu Mais tarde Considerou Uma queda Que Walter Sofreu Que poderia Ter causado Esse ferimento No exame Toxicológico Consta Que ele tinha 6,2 Decigramas De álcool Etílico No sangue E também Uma quantidade De éster Do ácido De benzoico Gostaria De deixar Os créditos Ao canal Não adivinho Que conseguiu Um boletim Exclusivo Do que havia Acontecido Apesar De tudo Que ele fez Eu espero Que ele Descanse Em paz Gostaria De agradecer Aos membros Deste canal Pois a maioria Dos meus vídeos Não são monetizados E se você É membro Do canal Comenta aqui Embaixo Do seu instagram Que eu vou Te seguir lá Obrigado Pelos 100 mil Inscritos Eu nunca Pensei Que ia chegar A essa meta Sinceramente Mas Agora que chegamos Vamos pra um milhão Muito obrigado Aqui foi o JJ Beijos Valeu Ai gente Para Ai que vez gostoso Quer dizer Bom gente Tá aí Foi o vídeo Bora deixar o like Para o cara Problemático Demais Tá ligado Ele realmente Era um cara Que causava Muita coisa Eu acho que eu vi Até esse vídeo Sobre esse cara Não sei se eu não adivinho Tá ligado Não sei se foi lá Eu lembro que eu vi Em algum lugar Passando algumas coisinhas Sobre ele também Então ele é realmente Um cara muito Era um cara muito Problemático E teve um fim Que acabou procurando Devido as atitudes Erradas que ele tomou Enfim Como o JJ falou A gente não tem Como julgar Falar Ah cara Com certeza ele desceu Foi pro inferno Tá lá Queimando no colo Não Mano Quem sou eu Pra falar isso Não sei de nada Não conheço Que Deus pode ter feito Talvez naqueles últimos momentos Por ele Ou que ele Talvez se arrependeu Não sei Irmão Então Da mesma forma Que ele falou Eu falo também Que Deus o tenha Tá ligado Eu não sei de nada E é isso Que Deus o tenha E é isso É triste Partiu dessa vida De uma forma Que Não iria partir Se ele não tivesse Escolhido essa vida Mas é isso Então Mais um vídeo Da JJ